Partilhas Literárias apresenta Espinoza, uma filosofia da liberdade, escrito pela professora Marilena Schaui, publicado pela editora Moderna em 1995. Capítulo 2 Contra a superstição e a servidão Para distinguir intelecto e imaginação, Espinoza começa afastando duas modalidades de conhecimento imaginativo que formam nossas opiniões e crenças costumeiras. O conhecimento por ouvir dizer e por experiência vaga. Por ouvir dizer, sei, por exemplo, o dia de meu nascimento e quem são meus pais. Por experiência vaga, sei que o fogo aquece, o vento esfria, a água umedece, a luz ilumina, mas desconheço a causa do calor, do frio, da umidade ou da luminosidade. Ora, conhecer é conhecer pela causa, diz Espinoza. No entanto, há um conhecimento pela causa que é inadequado. Trata-se daquele produzido pela imaginação através da experiência vaga. De fato, essa experiência baseia-se na repetição dos mesmos fatos. O fogo sempre aquece, a luz sempre ilumina, levando-nos ao hábito de associar em relações de causa e efeito coisas que se repetem. Também temos o hábito de estabelecer relações causais entre coisas semelhantes, sucessivas no tempo, contíguas no espaço. É dessa maneira, por exemplo, que uma criança, vendo todas as manhãs e tardes Pedro passar em frente de sua casa, e logo depois João, passa a supor que a passagem de Pedro é a causa da passagem de João. É dessa maneira que operam astrólogos, magos e adivinhos. Em outras palavras, nossa imaginação tende a estabelecer relações causais entre as imagens, supondo tratar-se de relações causais entre as próprias coisas. O que é conhecer pela causa? É conhecer a origem necessária de alguma coisa, conhecendo a maneira como é produzida por outra. É conhecer a gênese de uma coisa determinada. Esse conhecimento nos é dado por uma operação de nosso intelecto que produz a definição real ou a ideia verdadeira do objeto conhecido, dando-nos a razão ou causa necessária de sua essência e de sua existência. Dizer, por exemplo, que o círculo é a figura geométrica na qual todos os pontos são equidistantes do centro é apresentar uma propriedade do círculo, não é defini-lo realmente. A definição real ou ideia verdadeira é aquela que nos mostra que o círculo é a figura geométrica causada barra produzida pela rotação de um segmento de reta em torno de um centro fixo ou de um ponto extremo central. Temos agora a razão ou a causa que faz o círculo ser o que é, existir como existe e ter as propriedades que tem. A teoria espinozana da definição real ou da ideia verdadeira como conhecimento da gênese de seu objeto afasta uma tradição filosófica que viera desde Aristóteles que consistia em definir alguma coisa descrevendo suas propriedades e, por meio destas, a inseria numa espécie e num gênero. definia-se o homem, por exemplo, dizendo-se que pertence à espécie racional, que pertence à espécie animal, que pertence ao gênero mortal. Ora, diz Espinoza, racional, animal e mortal são termos universais abstratos que não permitem definir a essência de um ser determinado. Não só não sabemos o que seja a essência humana, mas também não sabemos com esses termos qual a essência de Sócrates, Pedro ou Maria. Ao contrário dessa tradição, existe uma outra que justamente se caracteriza por oferecer definições reais e genéticas de seus objetos, a da matemática. Eis por que Espinoza a considera um exemplo a ser seguido pela filosofia, pois a matemática opera com a construção intelectual de seus objetos, apresentando a maneira como são produzidos e deles deduzindo, por meio de demonstrações rigorosas, as propriedades e as conexões necessárias com outros. Assim, quando na ética o filósofo afirma que tratará Deus, o homem, suas paixões e ações como se estivesse tratando de triângulos e círculos, pretende dizer-nos que deles oferece definições reais, dando-nos a conhecer apenas pelo intelecto, suas causas e efeitos necessários, sua origem e a maneira como suas essências e existências são produzidas. Como passar das definições imaginativas inadequadas à definição intelectual, real e verdadeira? Desembaraçando nosso intelecto da teia da imaginação. Como fazê-lo? Por meio do método. Ora, para formular um método, diz o filósofo, precisamos conhecer sua causa. A busca dessa causalidade revela, então, que a origem do método é a própria inteligência reflexiva. Em outras palavras, é no conhecimento do poder ou da capacidade intelectual de pensar que se encontra a causa do método. A reflexão faz com que o intelecto se perceba como inteligência, isto é, como ato de pensamento que possui internamente a potência para o verdadeiro. Potência não devendo ser entendida em termos aristotélicos, ou seja, como virtualidade, mas em termos espinozanos, ou seja, como força atual. Assim, curiosamente, o conhecimento pela gênese faz com que, em lugar do trabalho intelectual depender do método, este é que dependerá das operações da inteligência. Para que o método seja descoberto e utilizado, não há precedência das regras sobre os atos de pensar que as aplicariam, pois o método não é, como supusera Descartes, um conjunto de regras certas e fáceis para pensar. O método nada mais é do que o próprio trabalho intelectual, a atividade ordenada pela própria inteligência. Daí a metáfora usada por Spinoza para esclarecer a origem do método. Para forjar o ferro, diz ele, precisamos de um martelo de ferro forjado, e este supõe, portanto, a existência do ferro forjado. De modo que regrediremos ao infinito nessa série, concluindo contra os fatos que não há ferro forjado nem martelo de ferro forjado, mas os há. Para forjar pela primeira vez o ferro, os homens usaram os recursos naturais de que dispunham, de sorte que, dessa relação imediata com os instrumentos naturais, irão nascer os instrumentos humanos de trabalho. Assim também com o método, cujo ponto de partida é um instrumento natural, a força nativa do intelecto para pensar, ou a inteligência. Para tanto, é preciso que o primeiro ato de pensamento, de onde possa nascer o método, seja a reflexão ou conhecimento que a inteligência adquire de si mesma com sua própria causa. A inteligência demonstrará a ética escrita por Spinoza. É a potência interna da alma para pensar. Ora, como veremos adiante, Spinoza identifica essência, ser e potência, agir ou causalidade interna. Isto significa que a essência da alma é a potência interna para pensar. E assim é porque a alma é um modo finito, singular e ativo do atributo infinito pensamento que constitui o ser da substância infinitamente infinita. O conhecimento genético da alma nos conduz ao de sua causa, o pensamento infinito, do qual nossa inteligência é uma manifestação singular finita. E essa causa, juntamente com outras tão infinitas quanto ela, constitui a causa absoluta do real. Essa causa absoluta é a substância infinitamente infinita e o bem verdadeiro. Por essa razão, conhecê-lo, desejá-lo e compartilhá-lo com outros será a felicidade, a liberdade e a verdade. Por que o intelecto ou a razão é capaz desse conhecimento? Porque há uma força interna espontânea de conhecimento das causas e essências de todas as coisas. Por si mesmo, quando liberado das imagens, é capaz de conhecimento verdadeiro, porque não é, senão, por sua própria essência, uma força inata de pensamento ou potência pensante. E nada demonstra melhor essa potência pensante do que a existência da matemática. que conhece plenamente seus objetos, porque os constrói intelectualmente de acordo com as causas internas necessárias que os definem tais como são. Ao demonstrar que o intelecto ou razão é uma potência inata para pensar, conhecendo as essências das coisas graças ao conhecimento de suas causas necessárias, Espinoza pôde introduzir uma nova e inovadora concepção da verdade. Na tradição filosófica, a verdade sempre fora tomada como a correspondência entre uma ideia e seu objeto ou entre o conteúdo e a coisa. Visto, porém, que uma ideia é um ato mental, enquanto uma coisa é uma realidade externa à nossa mente, a tradição filosófica sempre foi obrigada a fornecer um conjunto de critérios pelos quais poderíamos aferir se uma ideia corresponderia ou não àquilo de que é ideia. Dessa maneira, o conhecimento verdadeiro encontrava-se subordinado a duas exterioridades, aquela entre a ideia e o ideado por ela e aquela entre a ideia e o critério de garantia de sua verdade. Ora, ao demonstrar que uma ideia verdadeira é aquela que apresenta a gênese necessária de seu objeto, oferecendo as causas necessárias de sua essência, Spinoza já não precisa de critérios exteriores que garantam a veracidade de uma ideia. Por isso, pode definir a verdade como index sui ou índice de si mesma. A ideia verdadeira é aquela que mostra as operações realizadas pelo intelecto para concebê-la, construindo o objeto, o ideado ou conteúdo da ideia através de suas causas necessárias. Em lugar de dizer, como a tradição, que uma ideia é verdadeira porque corresponde ao seu ideado, Spinoza afirma que uma ideia corresponde ao seu objeto porque é verdadeira. A verdade é intrínseca à ideia verdadeira que não precisa de outro critério de verdade se não apresentar-se a si mesma como conhecimento da gênese necessária de seu objeto. Graças à separação entre filosofia, religião e teologia, feita pelo tratado teológico-político, e a distinção entre imaginação e intelecto, efetuada pelo tratado da correção do intelecto, Spinoza pôde oferecer no seu pensamento na ética. Subtítulo Da imagem à ideia de Deus Receando males e esperando bens, a imaginação busca uma entidade suprema que atenda aos nossos desejos, favoreça-nos sempre, prejudique aqueles que odiamos ou tememos e curve a natureza às nossas paixões. Sobre essa base imaginativa e supersticiosa, a imaginação constrói o edifício teológico e metafísico. A tradição teológico-metafísica, fundada numa imagem de Deus, forjou teorias imaginativas nas quais a divindade, separada do mundo e dos homens e antropomórfica, possui as características de uma pessoa com as seguintes propriedades. Transcendente, isto é, acima e separada do mundo. Onipotente, por sua vontade livre e onisciente, por seu intelecto. Eterna, porque sem começo e sem fim no tempo. Infinita, porque sem começo e sem fim no espaço. Onipresente, porque estando em toda parte e em todo tempo, tudo vê e tudo sabe, como se fora um vigia universal. Criadora de todas as coisas a partir do nada, como se fosse um artesão. Legisladora e monarca do universo, governando como um príncipe que segue apenas os caprichos de sua própria vontade e que pode, à maneira de um rei que promulga e suspende leis em seu reino, suspender as leis da natureza com atos extraordinários, isto é, os milagres. juiz que pune ou recompensa o homem criado por ele à sua semelhança, dotado de livre arbítrio e destinatário preferencial de toda obra divina e criação. Deus surge, assim, da imagem de um super-homem que cria e governa todos os seres de acordo com os desígnios ocultos de sua vontade, a qual opera segundo fins incompreensíveis para nosso intelecto finito. Antropoformizado, Deus é adorado como sumamente bom, justo, misericordioso, amoroso, colérico e vingativo. Em suma, compaixões humanas. Porque o imaginamos como incompreensível, também o supomos ininteligível e cremos adivinhá-lo por meio das coisas da natureza, imaginada como belo e harmonioso artefato divino, destinado a suprir todas as necessidades e carências humanas. Identificando liberdade e escolha voluntária e imaginando os objetos da escolha como contingentes, isto é, como podendo ser ou não ser, ser estes ou outros, ser como são ou ser de outra maneira, a tradição teológico-metafísica afirma que o mundo existe simplesmente porque a liberdade de Deus assim o quis, ou porque sua vontade assim decidiu e escolheu e poderia não existir ou ser diferente do que é se assim Deus houvesse escolhido. Se o mundo é contingente porque fruto de uma escolha contingente de Deus, então as leis da natureza e as verdades, como as matemáticas, são em si mesmas contingentes, só se tornando necessárias por um decreto de Deus que as conserva imutáveis. Assim, a necessidade, isto é, o que só pode ser exatamente tal como é, sendo impossível que seja diferente do que é, identifica-se com o ato divino de decretar leis, ou seja, a necessidade nada mais é se não a autoridade de Deus que decide arbitrariamente enquanto assim o desejar, dois e dois serão quatro, a soma dos ângulos de um triângulo será igual a dois ângulos retos, os corpos pesados cairão, os astros girarão elipticamente nos céus, etc. Por sua providência, Deus pode fazer com que tais coisas sejam sempre da mesma maneira, necessárias para nós, mas contingentes em si mesmas, como também pode manifestar a unipotência de sua liberdade, fazendo-as sofrer alterações, como no caso dos milagres. Compreende-se, então, por que tradicionalmente liberdade e necessidade foram consideradas opostas e contrárias, pois a primeira é imaginada como escolha contingente de alternativas, também contingentes, e a segunda como decreto de uma autoridade absoluta. Donde o mito do pecado original, quando o primeiro homem teria usado a liberdade, o poder de escolha, para desobedecer aos mandamentos ou leis de Deus. Com esse mito, ergue-se a imagem da liberdade humana como um poder para escolher o mal, porta aberta para nossa perdição. A um Deus autoritário corresponde um homem decaído e desobediente por culpa da liberdade. Como, indaga Espinosa, foi possível tanta ignorância e superstição para transformar o que temos de mais precioso, a liberdade, em culpa, perversidade e perigo. Não por acaso, teólogos e metafísicos viram-se enredados em dificuldades insolúveis. Se Deus é onisciente, então sabe eternamente que o homem pecará e não é possível compreender que o puna por aquilo que de antemão sabe que ele fará. Se Deus é onipotente e infinitamente bom, como explicar a existência do mal, isto é, como uma causa infinitamente boa pode dar origem à sua negação? Se Deus possui infinita liberdade para escolher o melhor, por que entre todos os mundos possíveis escolheu este? Se Deus não cessa de intervir sobre o mundo, como atestam os milagres, por que deixa que os bons sofram e os maus sejam felizes? Se Deus é plenitude infinita, que necessidade teria de criar um mundo finito e imperfeito? Se Deus é puro e espírito e se uma causa só pode produzir um efeito de mesma natureza que ela, como explicar a origem da matéria? A tradição acostumou-se a considerar que quanto mais contraditória e mais incompreensível a imagem de Deus, mais provas haveria da majestade divina. Acostumou-se também a dar uma única resposta a todas as perguntas. Tal é a vontade de Deus. Resposta que escreve Espinosa faz de Deus o asilo de toda nossa ignorância depois de havê-lo transformado num abismo de irracionalidade. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto